Palacir Waktu aku kecil Tak kala besar nanti mau jadi Polícia, polícia, polícia Polícia, polícia, polícia 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 Certa-certa, tudo, tudo isso Isso, o resistor, quando followed um movimento Antes disso não fazAAAT R Alt опасidade Fala-b целая-lambra paz T N E, T N E, T N E O que é isso? E aí Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. Suarão de onde, mano. Três. Temos que não. a e o 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